Música, música, minha paixão, paixão sem fim Música, música, posso não ser nada pra ti, mas tu és tudo pra mim Escrevo minhas canções, melodias do coração Tô voz à minha alma, ao ritmo da pulsação Canto histórias de amor, da vida do cotidiano Retratos da minha gente, da terra que eu tanto amo Música, música, minha paixão, paixão sem fim Música, música, posso não ser nada pra ti, mas tu és tudo pra mim Posso não ser nada pra ti, mas tu és tudo pra mim Música, música, minha paixão sem fim